Capítulo 21, segunda-feira, 14 de dezembro Bernarda diz a João Paulo que Tomásia foi embora sem se despedir e o apresenta Fausto, seu novo empregado Bernarda diz ao filho que Vitória deu uma grande quantia em dinheiro a Tomásia e que a empregada foi embora depois que ela criticou por ter procurado Vitória Nath e Maria Desamparada criticam a atitude de Linda que insiste em assediar Oswaldo Ela não se importa com a opinião das amigas e afirma que não desistirá até se reconciliar com Oswaldo João Paulo diz a Vitória que Tomásia usou o dinheiro que ela lhe deu para ir embora da casa de sua mãe Vitória diz que apenas devolveu a ela algo que lhe pertencia pois Tomásia lhe deu suas economias quando Bernarda a expulsou de sua casa Antonieta e Pepino expulsam Linda da casa de modas Astuta, ela afirma que pretende trabalhar como modelo e ameaça contar a Vitória que está saindo com seu marido se eles não a ajudarem Pepino e Antonieta tentam convencer Vitória que Linda não serve para ser modelo e ela então a convida para trabalhar no departamento de maquiagem Maria Desamparada fica chocada ao ver Helena beijando Max apaixonadamente Vitória recebe Helena efusivamente e a apresenta a Maria Desolada, ela diz a Max que ouviu sua mãe dizer que só aceitaria Helena como sua nora Max afirma que Helena não significa nada para ele João Paulo pede a Vitória todas as informações que tem sobre sua filha e diz que fará de tudo para encontrá-la Guilherme provoca Osvaldo e diz que vai levar sua carreira a decadência porque só se preocupa com sua amante Bernarda diz a Vitória que seu maior sonho é matá-la e não descansará até conseguir